Uma funcionária na Bahia entrou na justiça contra a WGS Comércio de Produtos Alimentícios Limitada, após ouvir do patrão frases machistas, misóginas, como, por exemplo, a mulher deve oferecer seu corpo por dinheiro, ou então, que quando, abre aspas, uma mulher, se tiver prestes a ser abusada, deve relaxar e gozar. Fecha aspas. A moça ganhou a ação e vai ser indenizada e a gente vai contar essa história absurda agora no Plantão do Meteor. O que é isso, hein? Que negócio foi esse? Eu vou chamar a Dai Oliveira porque eu tô atônito aqui, não consigo verbalizar a minha indignação. Quem não fica atônito, né? E aí a gente precisa só entender uma coisa básica, né? A funcionária, dentro do seu local de trabalho ali, ela trabalhava nessa empresa, WGS Comércio de Produtos Alimentícios Limitada, e sim, temos que falar o nome desta empresa. Trabalhava ali na área de logística, e ela ouvia o que era tido como brincadeiras, eram piatinhas que eram feitas pelo seu chefe, né? Pelo gestor ali, o seu patrão. Essa empresa que fica aqui na região metropolitana de Salvador, é uma cidade chamada Lauro de Freitas, ela é, essa funcionária, quando ela saiu da empresa, ela não aguentou, né, esse tipo de ofensa, esse tipo de agressão diária. Ela foi ao Ministério do Trabalho e depois ela foi para a Justiça do Trabalho, e ela teve agora um parecer favorável, o que é um ponto muito interessante. Porque das frases que ela ouvia, imagina, você tá no seu local trabalho sendo uma mulher, e esse patrão, ele teria, estava investidas contra as funcionárias sempre, segundo o relato, e frases como essa eram frases que eram ditas, né, que a mulher deveria ali oferecer o seu corpo por dinheiro. Não, se a mulher, então tem que oferecer o corpo por dinheiro, sabe? A gente tem um conceito que é muito difundido no Brasil sobre o racismo, que é o racismo recreativo, que é um conceito, inclusive que o Adilson Moreira, ele tem um livro e fala muito sobre isso, e também tem a misoginia recreativa, né, partindo do mesmo princípio, o que é a misoginia recreativa? É esse tipo de violência sistemática, que muitas vezes é tida como piada. Poxa, mas eu falei brincando, eu não entendi que você, poxa, que pena, sabe? E isso é tido para vários pontos, né, tem uma galera, né, vai na linha da homofobia, de outras violências também, que são cometidos contra os corpos que eles acham que podem fazer o que quiserem, né, e isso é muito absurdo e é muito tido como natural na nossa sociedade, infelizmente. Eu vou te pedi, Luz, para colocar a matéria que traz, logicamente, o nome da funcionária está preservada, está em segredo, tem a matéria que traz a informação do ganho na justiça e um detalhe, né, a indenização que a justiça vai pagar para essa auxiliaria administrativa é um valor de 20 mil reais pelos constantes assédios que ela sofria ali da empresa. Um detalhe também é que essa empresa, esse patrão, na verdade, ele também dizia que deviam acontecer outras coisas. Ah, a mulher, ela tem que ir para um hotel mais próximo ali para relaxar, você precisa ir num hotel mais próximo aqui para relaxar, você está muito estressadinha, e era o tipo de brincadeira que ele fazia, né, brincadeira muito entre aspas, isso não é brincadeira, isso é violência, e ele chegou a utilizar também para contra essa funcionária, falando, né, de forma muito geral, além de nomes impróprios, falas abusivas, mas ele também disse que a mulher, uma mulher que estivesse prestes a ser abusada, ela deveria relaxar e gozar. Foi exatamente a expressão que ele utilizou para com essa funcionária, para todos os funcionários, né, que estavam naquele local, naquele recinto. Ela também, a funcionária também afirmou que ele passava a mão na cabeça dela, na cintura, nas costas, tocava fisicamente nela, de forma constante, né, logicamente, sem permissão, isso também é um assédio sexual, e, né, quando ela começou a não querer essas investidas, começou a repelir as investidas, ela começou a sofrer perseguição, começou a ser punida dentro da empresa por essas constantes violências. Então, a gente, pelo menos o valor de 20 mil, acredito, né, já que a justiça achou que era um valor, né, devido a ser pago, pelo menos vai cobrir a terapia que certamente essa mulher precisa para seguir a vida dela, né, em outra instituição que esperamos seja bem longe desse tipo de patrão. Mas, ainda assim, ela teve na esfera trabalhista esse valor. Mas a gente espera que uma pessoa como essa, que um patrão como esse, também seja punido na esfera criminal. Isso é criminoso, isso é absurdo, sabe? E outras testemunhas, inclusive, colaboraram. Não à toa, houve a decisão favorável que o patrão, ele tinha comportamentos que eram totalmente inadequados para uma conduta profissional, né, e abordava, inclusive, outras funcionárias, né, sempre com esse tipo de, mais uma vez, entre aspas, brincadeira, porque foi a justificativa, né, que seria brincadeira, mas sempre com o sexuário, com esse contato físico, sempre com esse tipo de fala que é machista, absurda, desnecessária. Vou te pedir para trazer, Lúcia, um trechinho de uma pessoa que faz esse tipo de piada no palco, ganha, inclusive, dinheiro com isso, para vocês entenderem a linha de pensamento de quem diariamente fala esse tipo de coisa. E aí nós vamos ter um vídeo pequeno do Léo Lins, eu peço desculpas, pessoal, mas vamos assistir um trechinho. Semana, vocês falaram de estupro pra caralho, e eu fico puta, porque isso é uma coisa séria, um assunto de... e vocês ficam fazendo piadinha, achando que estupro ofende mulher. Mas estupro não ofende mulher, estupro é a nossa causa, é sobre nossas vidas, é muito maior do que isso. Tá, vamos lá. Militou, Amanda. Militei, porque se não militei, não sou eu. Tem muita gente que fala, pô, você tá fazendo piada com estupro, isso aí não é nem o Mornegro, isso já é... não, isso é exatamente o Mornegro, exatamente. O Mornegro lida com tabus, com problemas... estupro não é um tabu, não é uma... Não, estupro não é um tabu, nunca foi, né? Não, não, tabu, é, tá, mas estupro... O Mornegro, ele lida com tabus, com doenças, com assuntos pesados, delicados, morte, sequestro, estupro, tudo isso está no Mornegro, o Mornegro trabalha com esses temas, é, tudo o Mornegro trabalha com isso. Tem gente que tem ojeriza a esse tipo de coisa, e tem gente que ri muito com isso. Eu acho que tem um... Eu sou uma dessas pessoas. Tem um lugar em que o Mornegro funciona, mas ele precisa ter... Com certeza. Ele precisa ser sofisticado, né? Com certeza. Ah, estupro, estupro, tu só falar é disso? Claro, claro. Caguei, não acho engraçado, acho péssimo. Uma rápida explicação sobre o Mornegro. Houve uma pesquisa na Europa, na Inglaterra, se eu não me engano, onde eles foram categorizar algumas piadas. Toda piada precisa ter um grau de provocação. Por exemplo, ah, por que o tomate foi no banco? É tirar o extrato. Isso é uma piada idiota, quase ninguém vai rir, porque o grau de provocação... Não, sim, sim. Mas o grau de provocação é muito pequeno, não estou falando que ela não tem graça nenhuma. Ela tem graça, tem gente que vai rir, tem gente que não vai. Esse é o problema quando você fala, só é piada quando todos riem. Porque o senso de humor é diferente de uma pessoa para outra. Você não pode pegar o seu e estabelecer uma régua com ele. Então, essa piada tem um grau de provocação. Tá, chega, né? Olha, eu estava que nem a Ana aqui, procurando o botão para voltar, e eu não conseguia voltar. Porque, assim, gente, eu estava... Pelo amor de Deus, né? Desculpa fazer vocês ouvirem isso, mas é o tipo de gente que defende... A gente já começa a entender que tem tudo errado quando a pessoa larga que existe o humor negro, né? Já complica nesse sentido. E tem gente que defende esse tipo de piada porque isso, na verdade, é uma das formas, né? De você validar violências sistêmicas contra determinadas pessoas. E quem são essas pessoas? É você achar que é minimamente aceitável que uma pessoa diga, ai, pego ela e o bebê, sabe? Quando você pensa que uma pessoa vai... Que aí é o caso de um outro comediante também muito conhecido, eu acho que vocês lembram disso. A pessoa acha que tem algum tipo de graça em fazer uma piada de cunho sexual envolvendo bebês, crianças, ou falando de violências como estupro, como genocídio de judeus, etc. e tal. Você consegue compreender que essa pessoa, sim, ela tem um grande problema, porque isso não é uma provocação. Isso é numa linha de tortura, isso é execrável, sabe? É o que esse tipo de pessoa faz. Para ele, isso minimamente faz sentido. Não à toa que vive recebendo processo aí, foi demitido e por aí vai, né? Não, nada contra. Olha, tudo contra. Eu vou te pedir, Lúcio, para trazer justamente um pensamento de uma escritora que ela faz, historiadora, escritora, que ela fala sobre esse tipo de piada que muitas vezes é vendida, que na verdade é uma violência vendida como forma de humor. Um defeito. A caricatura é isso, é expor o maior defeito. A piada, ela geralmente, ela vai ali naquele... Ela é uma caricatura, né? Ela pega um determinado ponto e uma determinada característica que muitas vezes é a característica que determina uma certa identidade ou que é uma característica comum a um grupo e ela exagera isso, né? Ela reverbera isso. E nem sempre a maneira em que ela faz isso é uma maneira que está respeitando esse grupo ou essa determinada pessoa. Essa é a Ana Maria Gonçalves. Perdão, eu falei que ela é historiadora, mas não, ela é publicitária de formação. Mas a escritora, um dos livros que a Ana Maria Gonçalves, inclusive, escreveu, é um defeito de cor. Um grande clássico do nosso romance brasileiro. E ela traz exatamente esse pensamento, sabe? Não, isso... Quando você vai para aquela caricatura ali, quando você pega aquele ponto ali, quando você brinca com um problema social desta forma, dizendo que as pessoas têm que aceitar desta forma, você não está fazendo só uma piadinha, você está, de fato, validando um determinado comportamento, que nesse caso é a nossa cultura do estupro, né? Então, na relação de trabalho, essa funcionária, depois de muito tempo, conseguiu ter esse êxito na justiça, mas eu volto a dizer que a gente precisa diariamente combater esse tipo de piadinha do dia a dia, aquele amigo tóxico, aquele amigo que gosta de fazer esse tipo de gracinha, porque essas pessoas precisam se conscientizar que é um problema social, um problema muito grave, que a gente precisa combater qualquer tipo de... Que não tem como você dar risada de crianças morrendo, de crianças sendo violentadas, de mulheres sendo violentadas, de pessoas sendo espancadas nas ruas, então não tem como você achar que ah, mas é só uma brincadeirinha e que isso, no final, não é o que gera tantos problemas, como a gente tem, e recentemente uma pesquisa aponta que uma mulher é violentada, criança, adolescente, mulher é violentada a cada sete minutos no Brasil, então a gente precisa, de fato, parar com esse tipo de comportamento violento achando que é uma brincadeira. Exatamente. E um recado especial aí pra você que tá sofrendo de abuso no trabalho, seja ele físico, seja ele psicológico, seja ele sexual, denuncia, denuncia. Tribunal Regional do Trabalho, denuncia. Vai pela internet, também dá. Abre um B.O., se for necessário. Não deixa passar, não. Não deixa passar, não, porque senão outras pessoas que virão depois vão também sofrer esse tipo de abuso e o abusador vai continuar fazendo, tá? Ele vai continuar tendo esse tipo de atividade dentro da empresa. Deixa passar, não. Obrigado, Dai. Recado rápido pra você antes de encerrar esse corte. Olha só, youtube.com.br arroba tvcrim de Brasil, novo canal do Meteoro e o convite aqui pra você se inscrever. É muito fácil, ó. Entra aqui, youtube.com.br arroba tvcrim de Brasil, clica nesse botãozinho aqui de inscrição. Aí você também ativa o sininho, porque os próximos conteúdos que saírem, você vai ser notificado aqui em cima no sininho, tá bom? Grande abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.